ser mais agudo e sem um pouquinho mais de posse de bola. Os ingredientes do jogo são vários, como destacou Ortega, melhor ataque contra melhor defesa, o líder do campeonato contra o terceiro que pode já encostar na pontuação do líder, jogar na arena com mais de 30 mil torcedores, casa cheia, dá com esse quadro, esses ingredientes para favoritismo de um lado ou de outro, ou nem o fato do Corinthians jogar em casa torna o Corinthians favorito? Não, pelo nível das, esses números acabam representando, se a gente começar a pensar situações importantes, o Corinthians venceu 7, o Atlético 8, o Atlético venceu 5 jogos fora de casa e desses jogos um fator importante, ele sempre saiu na frente, ou a grande maioria deles ele saiu na frente, das vitórias que teve, então estrategicamente também passar responsabilidade, ou sair na frente, ela passa a ser estrategicamente algo importante, uma grande coisa, estou falando, não, mas é, esse componente ele é, ele é decisivo nessa característica desses jogos, tem uma série de elementos que eles, que eles estão, bom, jogar em casa, perto do torcedor. Tite, eu queria saber de você o seguinte, não um exercício de futurologia, mas saber, diante de tudo que você viu de Corinthians e Atlético, quem é que pode decidir o jogo? Não é exatamente quem vai fazer o gol, mas quais as peças fundamentais pelos dois sistemas táticos que podem fazer a diferença, dos dois lados? Quando tu começou a fazer a pergunta, me veio uma palavra na cabeça, jogaço, jogaço, nível técnico, emocional, da coisa aqui em cima. Talvez esse aspecto, essa maturidade, esse nível de concentração possa ser decisivo. Então, você acha que, porque na minha concepção, vamos ter um jogo com faixa curta de campo, os dois times muito próximos, você acha que Bruno Henrique e Rafael Carioca, por ter a visão de lá de trás, poder chegar para surpreender, pode fazer a diferença? São dois jogadores que têm qualidade, qualidade no passe, o Rafael quando surgiu no Grêmio já mostrava isso, tanto curta quanto longa, finaliza bem de média distância, ele alterna quando joga com o Donizete, quando joga com o Dátulo ele fica um pouquinho mais preso. Nós temos, eu quero, premio, repetir a equipe, naquilo que está, não gosta de mexer em duas funções, eu poderia botar o Renato para o lado e botar mais um jogador no meio campo, mas aí tu troca um para mexer dois numa engrenagem que ela está se montando. Aí fica, me parece meio descriterioso para comigo mesmo, então deixa o Renato no lugar dele, deixa o Bruno no lugar dele, deixa o Elias no lugar dele e vamos ajustar a saída do Jadson. Mas são dois jogadores importantes, sim. Tite, ainda em cima dessas mudanças e do Hildo ali, jogando com o Malco, eu queria te perguntar, você falou que o time vai ser mais agudo, né? Com menos posse de bola, talvez, com menos construção, porque não tem o Jadson, mas com mais velocidade. E vai ser um time também com mais pegada na saída de bola do Atlético. Eu queria que você falasse a importância do papel do Malcom e do Hildo, a velocidade deles para brecar um pouco essa velocidade dos lados do Atlético. Se é por aí, se é isso que passa na sua cabeça, eles vão ter também essa responsabilidade grande. Também. E no sentido de marcação, é bom, as pessoas falam a ideia. A gente só consegue fazer pressão alta se a bola estiver no campo defensivo do adversário. Exemplo. Nós fizemos o segundo gol contra o Flamengo, quando o Flamengo foi sair jogando, nós tomamos a bola com pressão alta. Então, a bola é a referência. O primeiro gol que nós fizemos foi de contra-ataque, onde a equipe marcou bem um lateral da equipe do Flamengo e saiu rápido. Então, teve saída de contra-ataque. Teve de pressão alta. E o terceiro de construção. Ela saiu jogando de trás e chegou. Por que eu falo isso? Porque a equipe que conseguir dominar esses três aspectos, ela vai levar vantagem. Ou ela pressão alta, sim. Ou ela se retrair e ter contra-ataque, sim. Ou ela construir quando o adversário estiver posicionado, sim. Quem tiver melhor nesses fatores do jogo vai levar vantagem. A ideia também é brecar dos lados e explorar as velocidades que eles têm também. Desculpa, eu ser chato. Eu queria só que você desse mais detalhes para o torcedor, para o cara leigo. Pressão alta. Em outras palavras, é o quê? Sufocar a saída de bola? Bola que sai jogando da equipe do Atlético Mineiro, vai estar o nosso ataque, o nosso setor de meio campo avançado para marcar. Se a bola estiver no meio campo, a equipe toda vai estar próxima da bola. Se ele imaginar um imãzinho que todo mundo estiver perto, naquela linha de 40 metros, 45, 35, conforme o sistema, ela vai estar perto. Se a bola estiver atrás e tiver nove jogadores atrás da linha da bola, ela vai estar bem posicionada. Quanto mais rápido ela fizer isso, mais compactada as linhas que vocês colocaram antes, ela vai estar. A pergunta foi tática, por isso que eu coloquei. Professor, é assim. Perguntas táticas, respostas... Didáticas. E táticas. Jorge Nicola está para fazer sua...